Já está disponível para download a nova versão do aplicativo CNPJ da Receita Federal. Com ele, os contribuintes vão poder acompanhar, por meio de celulares, smartphones e tablets, o andamento de pedidos de cadastro e de modificações efetuados no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Nesta segunda versão do aplicativo, se destacam a possibilidade de incluir novos dados para consulta, de receber notificações e alertas e de gerar e imprimir comprovantes de situação cadastral ou de inscrição no CNPJ e de compartilhar esse tipo de comprovante. A nova versão do aplicativo está disponível nas lojas dos principais sistemas operacionais de dispositivos móveis. De Brasília, João Pedro Neto.